E hoje a missão é mostrar produtos pra você revender e ganhar dinheiro nesse Natal. Bora nesse passeio comigo? No ar, mais um vídeo do Shopping Galeria Pajé Brás. Sobe o som, DJ. Uau, olha que caixa legal. Ó, 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 ó. Boa, boa, pode tirar, pode tirar. Boa! Gente, essa daqui é o Arshark. Sonho de consumo essa caixa de som. Olha que legal, dá pra você encaixar o celular assim, ó. Encaixa o celular aqui, ó, e a festa rolando solta. Fora esse LED na parte da frente. Já vai com o microfone, né? Tem o microfone sem fio, dá pra trocar aqui, ó, o modo de LED. Ah, dá pra trocar, ó. E dá pra trocar, ó. E dá pra trocar de memória, Bluetooth, auxiliar, uma platinha. Quanto custa uma dessa no atacado? Sai a R$650,00 atacado. E no varejo? R$750,00. R$750,00. Essa daqui é uma Herbus, uma caixa de som original. Isso. Tem garantia. Tem garantia de três meses, tem autonomia de seis horas de bateria, prova d'água. Seis horas de bateria, prova d'água, gente. 30 watts, ela lembra a JBL, essa daqui. Linda a caixa de som. Quanto uma dessa? Tá saindo a R$350,00. R$350,00, caixa de som potente. Tem os modelos aqui, gente, que são uma loucura. Olha essa caixa de som. Olha isso. É rádio FM, é uma caixa de som. Ó, tem todas as entradas, os comandos, tudo aqui. Dá pra colocar dois microfones. Que caixa. Ela já vai com o microfone. Já vai com o microfone. Já vai com o microfone, mas tem entrada pra dois. Ela tem controle. Controle também. É linda. Tem um outro modelo ali também, ó. Aquela ali, ó. Olha aquela ali da caveira. É linda também. Essa daqui tá quanto? Tá saindo a R$450,00. R$450,00. Se for, varejo ou atacado? Varejo ou atacado? Varejo ou atacado, faço a R$400,00. Aí, beleza. Os atacados, R$400,00. Ó, a Emtec, que fica aqui no térreo do Shopping Galeria Pajé Brás, tem todos os tipos de caixinhas de som que você imaginar, ó. Caixinha R$19,99, caixinha de R$24,99. Vem pra cá, tá? No térreo do Shopping Galeria Pajé Brás. O WhatsApp tá marcado aí. Já segue no Instagram, porque tem a Emtec. Ó, não tem outra, gente. Perfume importado é via Europa. Que perfume que você quer usar, lindeza? Como é que você quer entrar em 2022? Tem aqui. Não tem? Claro que tem. Ó, vou dar algumas sugestões pra vocês. Ó, isso daqui é feminino. Qual que é? Eixo Libre da Yves Salonhan. Nossa. 90ml, tá saindo 409. 409. Aí tem Marina de Bourbon. Marina de Bourbon, 100ml, tá saindo 215. Gente, olha que coisinha mais linda essa embalagem pra dar de presente. Perfeito. Olha esse pólo, 125ml. 330. Gente, isso daqui é uma delícia, não é? Muito bom. É muito bom isso daqui, ó. Vou até passar pra ficar sentindo depois. Aí tem o Animale também. Animale Formen, 100ml, tá saindo 190. 190. Gente, você pode pesquisar onde você quiser que você não acha o preço igual da Via Europa. Perfume original, com qualidade, tudo bonitinho e as grandes marcas reunidas aqui, tá? Via Europa, no térreo do Shopping Galeria Pagé Brás, a loja mais cheirosa do Brás. Pode apostar. Fala se isso não vai vender muito no Natal, gente. Olha aquela caneca bonita. Olha só. Vem pra Start Game que eles têm um preço muito, muito bom no atacado pra você revender, tá? Vem pra loja. Falando em Start Game, olha o que tem aqui. Playstation 5, pronta entrega com preço campeão, tá? 5,800. Pra vir pra loja e buscar levar embora na hora, tá? O Series S, 512GB. Xbox. Tá 2.400 reais. Preçaço. Esse controle aqui, gente, olha que controle incrível. É original, já vem assim personalizado. Esse daqui tá 460 reais. É lindo, né? Tem suporte também pra controle, tá vendo? Tem as luminárias também aqui, que estão lindas demais. Tem outros modelos ali atrás, tá vendo? São lindas. E tem um fone aqui, que tá arrebentando de vender, que é o P9. Esse fone aqui, ele até lembra o fone da Apple, né? Assim, por causa do design e tal. E o pessoal compra muito esse modelo aqui. Ele tá quanto? 90 reais. 90 reais, gente? Não é muito barato? É muito barato, né? Não. Ó, a Start Game fica aqui no primeiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás. É uma loja apaixonante, eu adoro. Agora eu tô na dúvida. Sonic ou Naruto, qual que eu levo, hein? Ah, você não vai pisar em 2022 de sapato velho não, lindeza. Você não merece, né? Não mesmo. Não, sapato novo, pera lá. E vai revender com preço muito bom. Gente, olha essas novidades da Primatita. Olha cada peça, cada cor maravilhosa, gente. Tudo lançamento de verão. Tudo lançamento de verão. Ó, vamos começar com preço desses daqui. Quanto? 75 no Apacado, 85 no Varejo. Aí começa a mudar a partir daqui, né? Esses daqui, que são transparentes. Olha o saltinho, que bonitinho. 82 no Apacado, 92 no Varejo. Esse daqui é maravilhoso, gente. Olha essa peça. Quanto? 85 no Apacado e 95 no Varejo. É preço, hein, gente? Pra vir pra loja. Aqui temos mais produtos. Olha que linda essa peça aqui. Que material é esse? É napa. É uma napa, né? Parece um couro, né? Um couro sintético mesmo. Lembra muito. Esse daqui tá R$69,99 no Apacado, R$79,99 no Varejo. Esse é o mesmo preço? Mesmo preço. Esse daqui tem os chinelinhos também. Ó, gente, olha cada peça maravilhosa. O lançamento das novas vezes. Que lindos. Então quanto? Tá saindo 53 no Apacado, 63 no Varejo. Gente, a loja tem muito mais pra você. Chama no WhatsApp, segue no Instagram. Eles vão postar várias novidades pra você, tá? Compraram no Apacado aqui? Seis pecinhas já é preço de Apacado, tá? Terceiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás. Tchau! 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 Tchau!